Sabe o que tá de cabeça pra baixo mesmo? É o tanto de gente morando na rua em Belo Horizonte. É uma mãe trabalhadora não conseguir vaga pro seu filho na creche. É tirar os trocadores do ônibus e a passagem ainda aumentar. É BH nunca ter tido uma mulher como prefeita. Enquanto os outros candidatos brigam, nós escutamos a população e mostramos que dá pra melhorar a cidade. Vem conhecer as nossas propostas. Isso é o prazer. Outro